Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje vamos falar de uma grande saga que começou em 1981 do grande mestre do terror John Carpenter e essa saga só se pode chamar, e antes de falar disso deixe-me só dizer-vos que vou falar logo dos dois filmes no mesmo pacote, ou não? Não, vamos falar deles individualmente, pronto, que é melhor, mas eu tenho só o primeiro filme, é só uma duologia que existe este filme e eu tenho o primeiro em DVD numa edição super especial e Blu-ray também e tenho depois o segundo filme só em Blu-ray então vamos dividir isto, não pode ser os dois porque são filmes mesmo espetaculares e esse filme chama-se Escape from New York agora vejam esta edição com terra que eu comprei nos espanhóis, a bombá-los todos que tem aqui uma mãozinha e diz, tem terra cá dentro e diz Escape from New York, a bombá-los todos isto tem aqui a ideia que anda cá dentro ao pé de uma mão, tem uma mão esquelética com a estátua da liberdade de fundo só que vocês não conseguem ver porque infelizmente esta fanchada está a refletir como é o costume isto é uma embalagem metálica em DVD edição colecionadora, o que é que os espanhóis dizem, edição colecionista aqui podem ver o grande Snake Plissken aqui na ponta, aqui aqui ao meio o Brain Eridin Stanton e o... como é que ele se chama? o... Lee Van Cleef que é o gajo que entra no bolo, no mal-violão a bombá-los todos bem, e noutros filmes de cobalhada Sabatas, isso é brutal também tenho isto então vamos lá embora a nível de extras temos documentações Snake Plissken, Man of Honor, trailer e teaser não traz mais nada agora vou-vos mostrar o interior o interior traz aqui este grande livro mas isto não é, não tem nada a ver com o filme é, mas é a mostrar outros títulos e tem aqui o grande Snake Plissken a bombá-los todos que infelizmente eu acho que nem tem nada lá por trás não, é uma capa preta só pronto mas é o DVD do filme a bombá-los todos do grande Escape from New York com legendas em tudo o livrinho é como eu vos digo eu até vou checá-lo só para ver se não me escapa nada mas acho que é pois é um livrinho ah, mas tem aqui uma foto do Snake Plissken vá lá pronto, tem aqui os títulos todos que serão destas edições disto eu tenho algumas comprei algumas nomeadamente as do John Carpenter tem aqui o grande Snake Plissken depois tem aqui outros que é Dooms então já não interessa o Elos Vivem, podem ver esta foto que traz aqui do Elos Vivem que é brutal este filme eu já falei já falei nas rubricas temos o Dawn of the Dead também aqui temos um Halloween aqui também uma foto traz-boeste tem o The Thing que eu também já falei aqui uma foto são mais clássicos do John Carpenter Massacre no Texas um póster do Children of the Dead este é de falar em breve tenho em DVD é de falar em breve Beware the Children isto não sei o que é e depois tem aqui este maluco que é do Sótão do Medo que é o People Under The Stairs pronto, mas aí está os gás têm aqui mais caixas eu algumas tenho mas os manuais que trazem disto são todos iguais pronto, aí está edição em DVD do Grand Snake Place que é no som em inglês 5.1 Legendas em Tuga aqui podem ver na parte de baixo já os dizem tudo o que é que isto traz isto foi comprado nos Noestros Hermanos tem aqui uma terrazinha que anda para cá e para lá que é muito fixe comprei isto até muito barato daquelas de outra vez de Navidad põe uns 6 euros ou o que é que foi gastar vou despachar isto tudo então vamos lá à história disto ano 1997 devido ao crescimento exponencial da criminalidade os Estados Unidos converte-se numa grande cidade não há convertido-se outra hora grande cidade de Nova Iorque numa prisão de máxima segurança onde os presos estão encarcerados para toda a vida um novo prisionariante herói de guerra Snake Plissken aqui diz serpiente Plissken o Kurt Russell é o elegido que é o escolhido para resgatar o presidente dos Estados Unidos Donald Pleasant que é o homem do Halloween o grande Dr. Loomis de uma prisão que é a ilha de Manhattan depois que um terrorista apanha o presidente depois do avião cair lá na cidade e depois é o grande Snake Plissken a barrer-los todos e a limpá-los todos à patrão para tentar resgatar o presidente e é uma guerra do cana que só o grande Kurt Russell os podia proporcionar à patrão do grande Snake Plissken por acaso é uma das figuras que eu mais quero comprar em figura estou à espera de ver se eles fazem darem eco ou sim que é para eu ter queria mesmo ter o Snake Plissken tenho o detinho do Kurt Russell mas infelizmente não tenho o gajo no Snake Plissken e ganam a lábora agora vou então falar do Blu-ray a bombá-los todos aí está o grande Snake Plissken a bombá-los todos à patrão aí está ele carregadinho de astras e os publicam isto então vamos lá embora aqui aos astras disto entrevistas com o grande Kurt Russell comentários áudio do realizador de John Carpenter e os produtores fotogalerias tv spots rádio spots e much more só que não diz mais nada mas tem mais qualquer coisa agora não estou a lembrar o que é uma futureta mas pronto inglês 5.1 DTS este não tem legendas em português por isso é como muitas vezes quando quer mesmo ver com legendas em português vejo o DVD e pronto aqui temos as duas edições do grande Kurt Russell Blu-ray e a versão DVD Steelbook com a que estão a terra cá dentro tenho mais e vou aproveitar agora para fazer várias rubricas a misturar estas caixas metálicas e aí está Escape from New York do grande mestre John Carpenter já sabemos para aquilo que vamos vamos ver o Snake please canada a reluz todos à patrão o gajo tem 24 horas para salvar o presente que os gajos injetam com uma cena e o gajo vai ter que tem aquelas horas que não cai para o lado mas é tudo treta que é apenas uma treta que dá uma febrezinha não sei o quê e o gajo tem que trazer uma K7 uma K7 daquelas que põe no rádio lá com umas provas qualquer incriminatórias e o homem vai ter que salvar o presidente e entra o Isaac Case e entra a gaja do noveiro como é que ela se chama? Adriane Barbo que é que faz era a mulher do John Caput na altura pois é que se divorciaram mas o gajo também soube de Paula bem à patrão e é assim meus amigos e aqui está isto tudo agora no próximo a rubrica vamos falar da sequela Escape from LA de mim da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem tchau